E no vídeo de hoje, dando continuidade em mais um episódio da história das orquídeas, eu venho contar para você o primeiro homem que começou a fazer essa relação entre as orquídeas na natureza cultivadas dentro de um espaço confinado. Foi mais propriamente lá nos anos de 1830 que essa história começou e eu vou te contar agora. Tudo começa mais ou menos nos meados de 1820 a 1830, mais precisamente com o senhor Joseph Paxton, que era um jardineiro da época e orientado pelas experiências de John Lindley e através dessas experiências trocadas entre os dois, ele conseguiu entender que umidade, de regas e boa ventilação faziam grande diferença no cultivo de orquídeas. Após notar essa melhoria através dessas mudanças feitas praticamente a todo momento, Paxton foi o primeiro orquidófilo a montar estufa separada para gêneros e espécies de orquídeas, atendendo a necessidades específicas de cada uma delas e aí passando a obter excelentes grandes resultados. Essa foi uma experiência marcante feita por Paxton. Desde os anos de 1800, os ingleses principalmente já faziam busca pelas orquídeas através das matas e um dos maiores problemas que eles tinham não era propriamente retirar essas plantas de lá. Eles enviavam grandes excursões através de orquídeas pelo mundo e os homens traziam essas plantas carregadas através de navios que chegavam aos seus destinos e na grande maioria das vezes nem 1% delas viviam. Veja como esse número é alarmante e se faz jus a uma única causa. O que acontecia naquela época é que os homens entravam nas matas e retiravam as orquídeas epífitas que estavam agarradas àquelas árvores na mão. Eles retiravam ela e ali ela tinha toda aquela simbiose de vida, primeiro porque já estava enraizada, já estava em adaptação com aquele espaço, com a umidade, com a chuva, com a temperatura e também com a claridade que recebiam dentro do seu habitat natural. O que acabava acontecendo é que primeiro duravam-se muitos dias as excursões desses homens pelas matas, ou seja, entre uma orquídea ser retirada da árvore, do local do país que foi retirada e chegar, por exemplo, lá na Inglaterra, isso poderia demorar mais de 45 dias, 60 dias, era muito tempo para essa orquídea que tinha saído de um plantio, de uma... todo onde ela estava toda habituada a conviver, passar por essa experiência de viagem, mudando de condição climática, umidade, claridade, etc. Habitats passaram a deixar de existir, outros tantos entraram em extinção, né? Passaram a sofrer o perigo de ser extinto de algumas regiões, justamente porque o homem não tinha nenhum domínio sobre a questão do cultivo de orquídeas. E é por essa razão que eu digo que John Linde teve um aspecto muito importante, não somente botânico, mas também na revolução desse cultivo de orquídeas. Essa troca que John Linde teve com Paxton falava sobre o que ele via na natureza para que se tivesse uma condição de fazer uma reprodução, ele começou a dar essa ideia junto com Paxton de que eles tinham que tentar reproduzir o que eles viam na natureza, parar de fazer aquele sistema de retirar uma planta, né? De tirar ela do tronco ou da pedra. E o primeiro passo que eles deram, que foi o acertativo para que isso pudesse acontecer, é que eles pararam de retirar a orquídea da árvore. Eles passaram a trazer a árvore junto com a orquídea. Então os primeiros sucessos com essas plantas se deram quando eles entenderam que retirar a planta daquela árvore não era o caminho. O caminho era cortar os troncos e trazer aquela planta plantada no tronco. Essas foram as primeiras incursões de sucesso quando se fala de cultivo de orquídeas. O segundo grande desafio seria justamente essa compreensão que Lindy teve com Paxton, que era observar a quantidade de umidade que essa planta tinha no seu local de habitar, também a quantidade de água que recebiam. Então eles tinham muitos dados devido a grandes andanças que faziam pelas regiões por onde iam. Eles sabiam o tempo de chuva, o tempo de mais seca e também a umidade que se tinha em cada local. Se observava muitas dessas plantas sempre crescendo e se desenvolvendo em beiras de rios, lagos, praias. E o que sugeria que aquela boa ventilação daquele local com alta umidade deveria de ser reproduzida em orquidário. E Paxton foi aquele cara que realmente meteu a cara nesse mundo, colocou as plantas para vegetar e criou ambientes similares ao da natureza para cada gênero e espécie que ele tinha dentro dessas estufas. Para que se tivesse uma ideia de como isso era tão difícil de fazer naquela época, eles dependiam de combustível para fazer, por exemplo, estufas de geleiras estarem aquecidas. Então era através de combustível que eles faziam máquinas aquecedores para que pudesse ser o efeito estufa dentro dessas estufas criadas que se chamava de orquidário naquela época. Mas os desafios foram tão grandes que, além de ter que ter toda essa paciência de compreensão, investimento, eles também passaram pela Primeira Guerra. Nós tivemos a Primeira Guerra Mundial. E isso impossibilitou os ingleses naquela época de inclusive dar continuidade dentro dessas estufas. E a importância de saber tudo isso é que, embora você que hoje comece a cultivar orquídeas, talvez já tenha excesso demais dessa informação de como regar, de qual tipo de substrato, de qual tipo de umidade. Saiba você que isso não pode ser ignorado ou ser levado com pouca relevância. O sucesso no cultivo de orquídeas depende justamente dessa informação. Veja que lá nos anos de 1830, quando o Paxton começou essas suas experiências dentro da sua própria estufa e alcançou grandes resultados foi através de uma descoberta. Ele não tinha ninguém para orientar, para falar, como hoje nas redes sociais nós temos aí aos montes. Às vezes a informação até demais, informação que nem faz sentido e que às vezes mais atrapalha o nosso cultivo do que nos ajuda. Então é importante saber que basicamente a condição de vida de uma planta como uma orquídea ela se difere de tantas outras por necessidades que ela mesmo criou ou se gerou ao redor dela em prol da própria vida que ela teve que reinventar na natureza. Como por exemplo, armazenar nutrientes e água em pseudobulbos para sobreviver a tempestades de tempos secos, a sobreviver também, a como se reproduzir em contato com o fungo que mais tarde nós viemos descobrir que o micorrisa com o contato com aquela semente fazia com que aquelas plantas pudessem se reproduzir na natureza. Ou seja, foram muita coisa vivida para que você chegasse na simplicidade que algumas pessoas dão hoje e que mesmo sabendo de toda essa simplicidade muita gente ainda não consegue cultivar. E é sabendo disso que a gente faz esse tipo de vídeo para que você conheça a história e saiba que foi necessário passar por muita situação para que hoje nós tivéssemos concluído de que umidade pode ser às vezes mais interessante para nossas orquídeas do que as regas. De que substratos têm uma variedade que pode se adaptar à sua região e não à minha. E por isso não deve ser seguido somente o vídeo que você acompanha no meu canal ou de qualquer um outro, mas por isso que eu sempre indico que você faça a sua própria experiência. E que dentro dessa experiência você saiba que existem coisas que são regras como locais abertos, bem ventilados e iluminados. Antes mesmo de a gente cair no conto do vigário de que, por exemplo, a adubação é que faz a sua orquídea florescer. É saber que a umidade, as regas bem feitas, substrato adequado e a iluminação é que fará com que isso aconteça. E hoje a introdução dos adubos, que ao longo de muitos anos depois da descoberta de cultivo de Paxton, nós viemos vendo que algumas coisas que a gente atribuía à alimentação das nossas orquídeas as fortificavam, as faziam crescer muito mais fortes, mais vigorosas. Também faziam com que elas tenham resistência a pragas e, sobretudo, mais brotação como consequência a números de florações maiores também, assim como colorações mais fortes nas suas flores. E isso por conta de uma planta bem alimentada. Esse é o papel do adubo. O resto é papel da orquídea e do seu cultivo. No seu cultivo, é você entregar para essa planta um substrato adequado, local ventilado, uma umidade relativa dentro desse espaço que fique sempre aproximadamente ali em 60%, com as regas para cada clima que você mora. Então, não é seguindo as regas que eu faço aqui, é as regas adequadas para o seu microclima e também para o teu substrato. Mas essa regra é aquela que você deve ter dentro do seu cultivo e daí esperar a orquídea fazer a parte dela. Ela vai enraizar, ela vai brotar e ela vai florescer se você entregou todas essas condições. Isso só será uma consequência do bom cultivo. Agora, se isso não está acontecendo, certamente um desses pilares está fora dessa condição ideal para que você possa ter os seus resultados. Contei essa história porque dos anos 1830 nada mudou. As orquídeas continuam com as mesmas necessidades hoje ainda. Precisam de iluminação, precisam de umidade, precisam de regra, substrato adequado, boa adubação, é o que eu incluiria, daquilo que Paxton não disse na sua história, mas principalmente o que ele descobriu naquela época e que hoje faz com que a gente tenha as grandes florações das nossas orquídeas dentro dos nossos quintais, quando se fala de cultivo. Espero ter atribuído essa história ao seu cultivo e que você possa fazer uso dela a partir de agora, tendo os seus próprios resultados.